Fala rapaziada e meninada, eu sou o Manabelli e tá começando mais um videozão aqui no canal E rapaziada, o negócio é o seguinte, antes de nós começar mais um video Se você que tá assistindo não for inscrito, se inscreva aqui em baixo Deixa seu like e não esqueça de ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum video rapaziada Negócio é o seguinte, hoje o video é com meu parceiro, com meu irmãozinho lá de Belo Horizonte Tá ligado? MC's aqui rapaziada Então essa aí chega de enrolação e se mora pra mais um video, espero que vocês gostem É nós, tamo junto e conexão fio Curitiba, Minas Gerais, tamo junto Com vocês e pra vocês, MC's aqui Minas Gerais, tamo junto Venha de novo, venha de novo, venha de novo Só me deve mais, eu tenho a minha saudade Vem mal, eu sou a minhaada, eu sou o Manabelli A time é selado, a time é jogado Se você é dano, você não perde mais, vamos vir Vem jogando, jogando, jogando O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?